Oi gente, tudo bem? Fala oi! Tudo bem? Eu estou aqui, descabelada, sem maquiagem, de novo. Vou dar um banhinho no Miguel. E aí tá esquentando a água. Vamos tirar essa roupa? Vamos? Não? Por quê? Não quer tirar? Não quer tomar banho? Não? Vamos tomar um banho quente? E aí gente, eu acabei de colocar ele ali dentro. Eu vi uma atividade, olha lá que coisa mais linda. Que colocar algodão na água e o bebê fica brincando. Olha só, ele tá super empolgado. E eu vou colocar uns ali dentro, ó. Tá gostando, filho? Gente, ele pegou uma caneta, ó. Tá até aqui, tava na mão dele, olha só. Ele pegou e tava aberto e eu não vi. Olha ali, ele se riscou inteiro. O certo mesmo era colocar o algodãozinho dentro de uma bacia. E... E deixar eles pegarem, jogar pra fora e tal. Mas como hoje tá frio e eu queria fazer alguma atividade com ele, que ele tá todo entediado aqui dentro de casa. Eu decidi colocar aqui na banheirinha dele mesmo, onde ele toma banho. A água tá bem quentinha, tá gostosa. Deixar ele brincando um pouquinho. Aí já eu dou banho nele. Faz uma atividade, já toma um banho. Já distrai um pouquinho. Olha, cara. Que legal. E, gente, eu ainda tenho dois vídeos pra terminar pra vocês. O da receita, que eu tenho que gravar a introdução e o finalzinho, né. E eu tenho um outro que eu comecei a gravar ontem e aí eu não consegui terminar. Mas eu preciso terminar hoje os dois pra mim já editar e liberar pra vocês. E... Ele tá jogando água em mim. Da hora que eu acordei, eu tô falando, eu preciso terminar esse vídeo, eu preciso terminar esse vídeo, eu preciso terminar esse vídeo. E aí, fui arrumar o quarto dele, fui dar comida pra ele. E agora a gente tem um Instagram, onde eu publico todas as receitinhas que eu faço de comidinha pro Miguel. Eu tô dando várias dicas lá pra vocês. Então, seguem lá, arroba comidinhas do Miguel, no Instagram. Então, é só procurar comidinhas do Miguel, que já vai aparecer. Tem a fotinha dele lá no perfil. E aí, eu tô publicando tudo que o Miguel tá comendo durante o dia a dia. De café da manhã, de café da tarde. Todas as dicas pra vocês, como que eu faço. Então, segue lá também, que eu acho que vai ser super legal. Pra as mamães aí de plantão, que não tem ideia do que fazer pro bebê. Porque, gente, eu vivo procurando receitas na internet, coisas diferentes pra eu fazer pro Miguel. E eu quase não acho. Então, o que eu achar, eu vou fazer e vou publicar lá pra vocês, tá bom? Gente, eu tô tão interessados. Tá tão divertido aqui. Tá tão feliz. Olha só. Tá jogando água pra todo lado, né, meu anjinho? Então, gente, teste pra fazer isso em casa. Porque o Miguel tá se divertindo muito. Muito, muito, muito. Ele tá adorando isso aqui. Olha só. Tá muito legal aí. E é muito legal ver eles encartidos, ver eles concentrados, assim. Tipo, uau, o que que eu tô fazendo, sabe? É muito engraçado. Então é isso, gente. Tenta fazer isso em casa, que eu acho que seu bebê vai gostar. Fala. Já tomei meu banhinho? Tô celoso. Agora eu quero mamazinho. Olha a diferença de pessoa. A pessoa até fica mais feliz maquiada. Olha só a diferença. Amor. Oi. O que que você acha? Eu maquiada ou eu sem maquiagem? A mim tanto faz. A casa bagunçada ou eu maquiada? A casa bagunçada. A casa bagunçada ou eu maquiada? Eu não entendi que não é isso, entendeu? Você prefere eu maquiada ou a casa arrumada? Sem maquiada. Eu sou tão feia assim. É horrível. Vamos ver se quente a comida do Miguel. Vou esquentar a janta do Miguel, que ele tá lá comendo uma maçã, triturando uma maçã. O que 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 eu vou fazer pro Miguel? Achei. E olha, gente, uma diquinha pra vocês, ó. Eu comprei esses potinhos em R$1,99, ó. Foi R$3,00. E eu faço a papinha do Miguel, a sopinha e congelo, ó. E, gente, eu tô toda maquiada assim, porque vocês lembram que eu falei que eu precisava gravar um vídeo? E aí eu vim aqui gravar um vídeo bem especial pra vocês, pra dizer o quanto eu sou igual a todo mundo que tá aí do outro lado me assistindo. Eu já vou editar, já vou liberar pra vocês. Então, com certeza, esse vídeo vai sair primeiro do que esse vlog. E, gente, eu estou muito, mega maquiada. Olha isso, gente. É raro acontecer isso, tá? Só pra vocês saberem. Não é todo dia que eu tô assim. Mas eu só me maquiei mesmo, porque eu precisava gravar esse vídeo. Eu precisava dizer algumas palavras pra você, desabafar um pouquinho. Então, eu vou editar esse vídeo agora. E já vou liberar pra vocês, porque faz, eu acho que uns dois dias que o canal não tem vídeo. E vocês vão entender quando eu liberar esse vídeo. Por que não gravo a tua cara? Quer pra gravar o Miguel na minha cara? O que é isso? O que que ela tá fazendo? Qual é o Miguel? Você vai levar um pedacinho? Como é que eu vou levar? Ai, meu Deus do céu! Quietinho, cara. Que lindo! Que quietinho. Só faz assim. Que isso, menino? Vamos cortar o cabelo dela. Olha a mamãe. O que você quer com você? Se você pegasse uma coisa mais fácil, não tem problema. Gente, ele tá quietinho. Tá bom, mas com quem eu passei? O que tu tá fazendo? Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Desmaiar da tua garceta. Ele tá se olhando. Vai ficar lindo, maravilhoso. Que legal, você tá batendo o cabelo, cara. Vem, vem, amor. Tivendo pra lavar os, Mari. Eu vou lavar ele atrás e já volto. Vem, vem, vem. Ai, mãe. Pegando meu camote. Meu Deus do céu. Agora ela cresceu um monte agora. Né? Ai, meu Deus. Que lindo, tá lindo. Ó, Miguel, olha aqui. Bota a mãozinha aqui, ó. Aqui. Isso viva, né? Ai, mamãe, não quero mais. Meu Deus do céu. Ai, mamãe, olha aqui. Tá machucando. A Fran tá machucando, papai. A Fran tá te batendo, Miriam. Não, não. A mamãe bata. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você viu meu cabelo, tia? Meu meu cabelo. Tira o seu aplique. Ô, papai, ó. Miguel. Tá te dando cabelo, Miguel. Tá te dando cabelo. Jesus amarelo. Ai, que lindo. Que lindo, que lindo. Tá te dando cabelo. Que lindo. Era só do ladinho mesmo. Caca de novo. Caca de novo. Não, não, não. Não, não. Aqui. e também botão aqui é isso que ele tá quietinho tá lindo 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 olha que lindo que ele ficou com o mencinho bem lindo que você achou amor você não queria ter cortado né não querendo cabeludo a escolhido que é o que é lindo